O Brasil de todas as telas é exatamente isso, que você não põe um bi-200 e não tem muito claro onde você quer chegar. E a primeira coisa é capacitação e ajudar a roteiristas, produtores a fortalecer o cinema nacional. Você faz isso como? Tem várias formas, desde levar cinema mais perto de você para fomentar público, até os editais. E hoje o Brasil de todas as telas lança, o Ministério da Cultura com a ANSINE e com a Secretaria do Audiovisual lança dois editais, que são um para a longa metragem de baixo orçamento, 12 milhões, e o outro de curta metragem, baixo orçamento, 10 milhões. E o interessante é que todos esses editais, eles têm indutores para a regionalização. Quer dizer, ganha mais ponto quem tiver temas e coisas ligadas à regionalização. É o que nós queremos é ampliar, mostrar a diversidade do nosso país e dar oportunidade para os cineastas. Porque nós temos muita gente boa, muita gente nova, com talento, como foi mostrado agora nessa disputa pelo Oscar. O que aconteceu? Metade das inscrições eram de longas, de baixo orçamento. E metade eram incentivadas pelo Ministério da Cultura. Então, isso mostra que tendo recurso, tendo apoio, tendo possibilidades, a gente voa longe. Agora, nós temos um filme excelente indicado para o Oscar. Eu quero voltar para casa sozinho. Hoje eu quero voltar sozinho. Você me embaralha? O filme eu já vi, achei que realmente ele vai numa forma diferente do que a gente tem enviado. Nem melhor, nem pior, é outro foco. É um tema que está muito sendo discutido, da homossexualidade, mas aborda de uma maneira que eu diria extremamente competente. Porque é muito difícil você falar num filme sobre homossexualidade e adolescência. E aí você acrescenta a cegueira do menino. Isso dá uma possibilidade para o filme extraordinária. E eu acho que a gente vai fazer bonito. Só para encerrar, gostaria que a senhora destacasse a questão aí do cinema sob a ótica de economia mesmo, né? Que é uma cadeia toda aí que é acionada, né? Quando o cinema é incentivado. Você já responde antes de eu falar? O cinema é exatamente isso. Ele desencadeia uma cadeia que vai desde a roupa que o personagem vive ao iluminador, a tudo que faz um filme. E isso, desde uma escenaria... Agora, o que a gente tem que realmente colocar recurso é neste gargalo que nós temos, que é a capacitação técnica de profissionais. As pessoas que entrevistam, as pessoas que filmam, as pessoas que estão lá para fazer o cinema acontecer. O audiovisual precisa de gente competente. Nós temos, assim, de jovens querendo essa oportunidade. E esses jovens vão conseguir essa oportunidade através do Pronatec, que está sendo realizado com o Ministério da Educação. E ele vai capacitar esses técnicos, esses profissionais para o nosso cinema. Porque a ideia, ela não é humilde. A ideia é da gente, daqui a cinco anos, a gente está nos melhores. Daqui a alguns anos, não chega nem a cinco. A gente está nos melhores do mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho